A oração dos três anjos da guarda é uma prece destinada aos anjos Miguel, Gabriel e Rafael para pedir sua guarda e sua proteção. Através dela pedimos de cada um dos três anjos a força e a perseverança para nos desviar de todos os males e a prevenção para continuarmos firmes no caminho da fé e da salvação. Vamos lá então, feche seus olhos, respire fundo e se concentre. Imagine agora os três arcanjos diante de ti. São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe do céu, protetor das almas, eu vos chamo para que me livre de todos os inimigos e de todo o pecado que me faça progredir na vida e no serviço de Deus, dando-me a graça de perseverar sempre. Amém. São Gabriel, glorioso anjo fortaleza de Deus, eu vos chamo para que me alcance do Pai todas as forças para desprezar o mundo, vencer o demônio, dominar todos os males até o fim da minha vida. Amém. São Rafael, glorioso anjo fortaleza de Deus, eu vos chamo para que cure todas as minhas enfermidades, toda a cegueira do meu corpo e da minha alma e me ajude a fugir dos pecados que só me fazem mal. Anjos Miguel, Gabriel e Rafael, sede minha força e meu escudo. Estejam diante de mim para me proteger, para me guardar e me defender. Amém. A oração dos três anjos da guarda é uma prece destinada aos anjos Miguel, Gabriel e Rafael para pedir sua guarda e sua proteção. Através dela, pedimos de cada um dos três anjos a força e a perseverança para nos desviar de todos os males e a prevenção para continuarmos firmes no caminho da fé e da salvação. Vamos lá então, feche seus olhos, respire fundo e se concentre, imagine agora os três arcanjos diante de ti. São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe do céu, protetor das almas, eu vos chamo para que me livre de todos os inimigos e de todo o pecado que me faça progredir na vida e no serviço de Deus, dando-me a graça de perseverar sempre. Amém. São Gabriel, glorioso anjo fortaleza de Deus, eu vos chamo para que me alcance do Pai todas as forças para desprezar o mundo, vencer o demônio, dominar todos os males até o fim da minha vida. Amém. São Rafael, glorioso anjo fortaleza de Deus, eu vos chamo para que cure todas as minhas enfermidades, toda a cegueira do meu corpo e da minha alma e me ajude a fugir dos pecados que só me fazem mal. Anjos Miguel, Gabriel e Rafael, sede minha força e meu escudo. Estejam diante de mim para me proteger, para me guardar e me defender. Amém. A oração dos três anjos da guarda é uma prece destinada aos anjos Miguel, Gabriel e Rafael, para pedir sua guarda e sua proteção. Através dela, pedimos de cada um dos três anjos a força e a perseverança para nos desviar de todos os males e a prevenção para continuarmos firmes no caminho da fé e da salvação. Vamos lá então, feche seus olhos, respire fundo e se concentre, imagine agora os três arcanjos diante de ti. São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe do céu, protetor das almas, eu vos chamo para que me livre de todos os inimigos e de todo o pecado que me faça progredir na vida e no serviço de Deus, dando-me a graça de perseverar sempre. Amém. São Gabriel, glorioso anjo fortaleza de Deus, eu vos chamo para que me alcance do Pai todas as forças, para desprezar o mundo, vencer o demônio, dominar todos os males até o fim da minha vida. Amém. São Rafael, glorioso anjo fortaleza de Deus, eu vos chamo para que cure todas as minhas enfermidades, toda a cegueira do meu corpo e da minha alma e me ajude a fugir dos pecados que só me fazem mal. Anjos Miguel, Gabriel e Rafael, sede minha força e meu escudo. Estejam diante de mim para me proteger, para me guardar e me defender. Amém. A oração dos três anjos da guarda é uma prece destinada aos anjos Miguel, Gabriel e Rafael para pedir sua guarda e sua proteção. Através dela, pedimos de cada um dos três anjos a força e a perseverança para nos desviar de todos os males e a prevenção para continuarmos firmes no caminho da fé e da salvação. Vamos lá então, feche seus olhos, respire fundo e se concentre, imagine agora os três arcanjos diante de ti. São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe do céu, protetor das almas, eu vos chamo para que me livre de todos os inimigos e de todo o pecado que me faça progredir na vida e no serviço de Deus, dando-me a graça de perseverar sempre. Amém. São Gabriel, glorioso anjo fortaleza de Deus, eu vos chamo para que me alcance do Pai todas as forças, para desprezar o mundo, vencer o demônio, dominar todos os males até o fim da minha vida. Amém. São Rafael, glorioso anjo fortaleza de Deus, eu vos chamo para que cure todas as minhas enfermidades, toda a cegueira do meu corpo e da minha alma e me ajude a fugir dos pecados que só me fazem mal. Anjos Miguel, Gabriel e Rafael, sede minha força e meu escudo. Estejam diante de mim para me proteger, para me guardar e me defender. Amém. Amém. Amém.